Medley de maloqueiro visionário, certo? Estúdio Artplay, inicepeu na voz Vai segurando, mané! É assim, ó E lá no fim do túnel, eu enxerguei uma luz brilhante E a resposta pros bico foi minha voz ecoando em todos os alto-falantes Olha que maravilha, uma explosão gigante Tapa na cara, descomédia, tiro de incentivo, mente pensante E para os engraçado que fala demais, vai achando que eu tô de chapéu Tá passando batido, não despercebido, mas quando chegar a cobrança é cruel Descomédia, só quero respeito do funk, eu quero o troféu Por passar a visão e honrar os mestres que cantaram e hoje se encontram no céu Na vida eu aprendi que tu tem que plantar e colher e que pra tu progredir Tu que tem que fazer por você, se vacilar já era, o tempo passou Se vê no esquecimento, é o que faz sua vida se tornar um filme de terror Sem remorso, sei que tudo pós, funk é meu negócio, assinei meu consórcio Pitbull tá nosso, hoje é tudo nosso, estourei meu contrato sem sócio Ando atento e sempre ligeiro, cusco que rasteja e diz que é parceiro Se liga o ginhado do beat, maneira em máquina, os bico causa desespero Nós tamo aê, cheguei pra fazer o chão tremer Já avisei que vim transparecer, mexendo na quebra dos padrões Pra que todos tenham o mesmo nível e o mundo em seto de ilusões Nós tamo aê, cheguei pra fazer o chão tremer Já avisei que vim transparecer, mexendo na quebra dos padrões Pra que todos tenham o mesmo nível e o mundo em seto de ilusões Glórias a todas as vitórias que nos consagraram por todo esse tempo Conseguimos manter a chama acesa mesmo com todo esse vento De maldade, tristeza, abandono, solidão e sofrimento Agora Zé Povinho eu só lamento Trago comigo, uns louco que é a mesma fita Esses posso chamar de amigo Se tu precisar de mim só grita O sucesso tem vários degrais O começo é de baixo E o degrau que eu quero alcançar uma caminhada longa Eu sei que não é fácil E quando envolve dinheiro aí que o barato fica complicado Em meio ao desespero tudo é parceiragem com o atrasalado Nesses tempos estranhos o bar até cultiva os verdadeiros aliados Que nos momentos difíceis te ajudam a se manter em um galo elevado Se for pra falar do meu som é meu bom então faz um favorzinho Vai no corre, traz 5 garrafas de Scott e 30 gramas da Alecrim Que é prazida, é a fluir maneira e bem passageira é minha brisa E a fumaça que pra muito soma como errada é o que me ameniza MCP, estúdio, asprei, vai segurando Maria, avisa lá que tamo atracando o pesado Fazia uma presta de bala de fuzil É os maluqueiro visionário Que veio pra revolucionar o Brasil Vai segurando, manado Fazia uma presta de bala de fuzil Obrigado.